Música Galera, tá chegando a hora das eleições. Os municípios de todo o Brasil vão escolher os seus próximos prefeitos e vereadores. Só o Distrito Federal que não vai votar porque lá não tem prefeito e não tem vereador. Tem deputado distrital que é outra história. Mas isso a gente explica em outra ocasião. Enquanto não chegam as eleições, vamos nos divertir. Vamos nos divertir com as maiores mancadas, com as maiores gafes, com as tuitadas que mais tumultuaram o cenário político da Paraíba e mais especificamente o João Pessoa nos últimos tempos. Então vamos para o top 10 das tuitadas e do Instagram. Como é que chama? Istangrada? Não sei. Vamos para o top 10. Música Em décimo lugar, quem ficou foi o prefeito Luciano Agra, que tuitou comunicando a invasão do seu Twitter exatamente um minuto após o suposto hacker ter invadido a sua conta. Ninguém sabe como é que ele conseguiu essa senha de volta, mas ele tuitou. Como é que esse cara disse que invadiram o Twitter dele? Gente, e ele conseguiu recuperar a senha um minuto depois? Ele é tola. O cara é bom. Ele é melhor do que o Hack. Em nono lugar, ficou a tuitada do ex-secretário Lauro Siqueira chamando o prefeito Luciano Agra de covarde. Confira aí. Música Gente, que bacharia. O cara foi para o Twitter. Ele chamou o outro de covarde. É um negócio feio, um negócio sério, viu? Nunca vi um negócio desse. O que tu acha, Gerson? Eu não acho nada. Em oitavo lugar está ela, a primeira dama da Paraíba, Pamela Borio, que postou em seu Instagram uma foto de uma bolsa avaliada aí por volta de 30 mil reais. Isso repercutiu bastante. Dá uma olhada na postada da nossa primeira dama. Pô, sério mesmo? 30 mil reais uma bolsa, cara? Eu acho que... Eu abri um negócio. Não, eu acho que eu inteiro não estou valendo 30 mil, bicho. Eu compraria uma casa com esse dinheiro. Vocês já imaginaram alguém tentar investigar alguma coisa séria pelo Twitter? Nem eu. Mas a grande questão é o seguinte. O Betran da Paraíba conquistou o nosso sétimo lugar ao tentar investigar o caso das carteiras de habilitação através da tuitada de um internauta chamado Isaac e cobrou dele o nome da esposa dele e o telefone para poder descobrir como é que se deu essa história toda. Bom, o pessoal do Betran devia contratar a gente para investigar esse negócio da carteira. Verdade. Falando sério, ficar investigando pelo Twitter, que vexame. Alguém chama a polícia, pelo amor de Deus, para investigar esse negócio. Ele nunca foi conhecido por ser um cara bonito. Mas a verdade é que ele conquistou o nosso sexto lugar após a esposa dele postar uma foto dele de cueca de seda na cama. Em sexto lugar está o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, através da tuitada da primeira dama, que colocou uma foto dele deitadinho de cuequinho de seda. Não, essa daí, pelo amor de Deus, cara de cueca, velho. Eu não vou nem comentar. Pô, ainda bem que a foto era ele deitado, né? Imagina se fosse o corpo inteiro dele. Ele não gostou da propaganda do governo, mas todo mundo gostou da tuitada dele. Em quinto lugar está o ex-governador e senador Cássio Cunharina, que ficou um arara quando viu a peça publicitária do governo criticando os ex-governadores por terem prometido e não terem construído o centro de convenções. Confira! Cara, eu também não gosto de propaganda de governo nenhum, cara. Eu detesto propaganda de governo. Eu tenho impressão que essas propagandas de governo... O que tu acha? É tudo escolher uma ação só. O Cássio está certo, o Cássio está teatro. Esse negócio também não gostei, não? Em quarto lugar, quem ficou foi o esposo da secretária de comunicação do Estado, que disse que os deputados da Paraíba, os deputados da Assembleia Legislativa, votam na base dos 10%. Até hoje essa história não foi esclarecida. Põe, esqueci de falar o nome do esposo da secretária de comunicação. O nome do cara é Ulisses, pô. Vacilei, é Ulisses o nome do cara. E atenção, vamos agora aos três melhores colocados. Que rufem os tambores. Em terceiro lugar, o prefeito João Pessoa, Luciano Agra, pede silêncio a Alexandre Uquiza e promete uma recompensa. Parabéns, prefeito. O senhor conquistou o nosso terceiro lugar. Qual será a recompensa que ele ia dar para o cara ficar em silêncio, hein, Jair? Eu acho que ele já deu. Que isso, Mish. Eu me lembro de botar esse negócio no ar. Ela foi miss. Ela é a primeira-dama da Paraíba. E a nossa segunda colocada, exatamente. A primeira-dama da Paraíba, Pamela Bório, chegou ao segundo lugar através da postagem, mais uma vez, no seu Instagram de peças íntimas, calcinhas, sutiãs, que ela ganhou de uma artesã do município de Monteiro, salvo engano. Então, palmas, palmas para a nossa primeira-dama. Eu não vi nada demais nesse negócio de postagem e marca das calcinhas, dos sutiãs. Eu não vi nada demais. Eu achei baixaria, não. Então, achou alguma baixaria? É, pô, isso me lembrou aquelas cenas das moças quando viajavam para o São Paulo, botam em cima de uma cama, assim, e botam várias, e aí chamam um monte de mulher para vender. Que eu, hein? E agora, expectativa total para o nosso primeiro colocado. O primeiro colocado, a maior mancada do Twitter. A tweetada que mais rendeu matéria. A tweetada que repercutiu em todo o Brasil. Em primeiro lugar está o prefeito de João Pessoa, Luciano Agra. Exatamente. Foi ele que ganhou o primeiro lugar. Eu quero palmas. Eu quero mais palmas. Muito bem. Nesta tweetada, Agra pede ao Kiza que entregue o cargo e chama ele de meu filho. Foi meu filhinho ou foi o meu filho? Não importa. Parabéns, prefeito. O senhor é o primeiro colocado no nosso top 10. É, 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 essa é a história do, eu, eu, eu sabia que o Agra ia ganhar com essa tweetada. Eu sabia que ele ia ficar em primeiro lugar. Eu estava imaginando mesmo que ele ganhava, tá? Não, essa foi a pior de todas. Mas na moral, velho. Essa não. Não, não, eu fiquei na dúvida. Tem um curso no Senai ensinando a tweetar. Tem um curso no Senai ensinando o cara a tweetar, é verdade. Tweetar. Eita boa, né? Chega. Tu está filmando isso, Luiz? Claro.